Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Bom, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida Esse vídeo aqui é mais um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal E essa Filosofia, Filosofia Viva, Filosofia Marginal da Vez É um tema sugerido pelo nosso colega que tô debatendo com ele no Discord E não posso falar o nome E ele já lançou alguns vídeos aqui sobre esse, na verdade, dois Sobre essa conversa e um sobre uma outra conversa paralela que é de arquivo Que ele mandou, e daí eu elaborei lá e vai lançando o vídeo Depois que lançar eu mando o link pra ele Que é uma prosa aí bem longa, né Esse é o terceiro da conversa inicial Quarto, contando que eu adiantei a conversa secundária O vídeo dela Então, voltando pra conversa inicial, esse é o terceiro da conversa inicial Mas tem quatro vídeos já Dessa prosa aqui com o nosso amigo É, eu tô errado Então, essa questão é a questão final da prosa, né Dessa prosa inicial não tem como fazer mais do que três questões É uma questão muito complexa Ele faz uns argumentos com aqui que eu acho difíceis de concordar, né No sentido de discordância normal mesmo Tipo assim, ah, eu leio, mas eu não entendo se eu sincronizo com essa leitura Mas a leitura é mais ou menos a seguinte, ó Vou até ler o que tá no texto aqui, tá? Vamos lá A decriptude, decadência, né? Seria dada até mesmo para a alma Tem um outro ângulo assim, mas eu começo aqui do meio, tá? Essa parte central é a parte que dá o contexto inteiro, né? A decriptude, então É, segundo o argumento do nosso colega Seria dada até mesmo para a alma Se tudo que é abstrato morre, né Abstrato é... Bem, abstrato eu já debato um pouco isso também Por que o sentir em nós é tão imperativo e aparentemente duradouro? Eu gosto dessa palavra que ele usa, aparentemente Aí ele argumenta afirmando Sinto que a sensibilidade é uma coisa que fugiu de tudo De todos os métodos e de todas as técnicas Me parece que ela foi sentida a partir disso E não precisava se envolver com nenhuma questão prática da vida Então a sensibilidade aqui é uma coisa como se fosse inata Inata, imediata, essencial É bastante interessante a leitura porque é bem kantiana É uma leitura muito kantiana, segundo o que eu lembro de Kant E minha leitura de Kant também é uma bosta Mas assim, do que eu entendo de Kant Isso aqui lembra muito Kant Sem nenhuma questão prática da vida Porque Kant tem o a priori, o a priori é sem experiência Então uma coisa que é natural, uma coisa que é essencial Uma coisa que é imanente Imanente? Pode ser imanente no sentido de essência, né? E que se propaga, desenvolve durante Exercendo, desdobrando a própria natureza, né? Desdobrando a natureza que já é, digamos, imediata No sentido de a priori, tá? Aí ele continua Parece que a sensibilidade não precisa da vida Eu gosto da palavra que parece Pra problematizar, né? E de fato, eu acredito aí, é a afirmação mesmo Que o sentir é a própria sensibilidade Um movimento para a questão do sentimento São coisas que paralisam o humano Por definição A vida ativa do homem é completamente contrária A questão da sensibilidade Essa dicotomia é entre... É dualismo, tá? Aquele letrano dualismo aqui É um dualismo entre a essência da sensibilidade No sentido de... Aqui eu vou usar mais do que sensibilidade física, tá? Sensibilidade intelectual É a compreensão através do contato com a existência Então é um contato com a existência Não com os sentidos É um contato com a existência com a própria alma É a alma em contato Não é um contato físico É um debate foda E é difícil de debater E aí tem a dualidade O físico além da matéria Mas ele não nega a matéria A matéria é o que aqui? Eu não sei qual a matéria Qual o ângulo da matéria Mas a matéria parece um tanto quanto Nesse caso Nesse argumentação do jovem Colega Não sei se é jovem Acho que é jovem É jovem A argumentação acaba esvaziando a função Do que você entende por matéria Ou que você entende por corpo Ou que você entende por orgânico O orgânico fica esvaziado Pra que serve o orgânico se tudo está no além do orgânico? Essa é uma questão que deve ser colocada Já que é um dualismo E um dos lados é um dualismo Que não tem muita mais atividade ou função Que seria ele, né? E aliás, vários teólogos e filósofos da teologia Em geral Teologia é porque é dualista de alma e corpo, né? Mente e corpo, talvez Ou alma e corpo mesmo E essa dualidade Ela acaba, de fato Oferecendo ao corpo Uma decriptude Decriptude no sentido mais pleno A palavra Descartes Descartes acha o corpo tolo Lusório Fálio E a alma é perfeita, né? Porque tem que ser assim, né? É bem teológico na prática Aí ele continua e termina, né? Sendo assim Não gostar do fato De que talvez a alma seja um movimento Ou seja Não gostar do fato de que a alma talvez seja um movimento Talvez, que é uma palavra legal Um fluxo que uma hora vai fenecer Fenecer é esvanecer Né? É um movimento que Nesse caso é interessante Porque a alma É um movimento que fenece É um movimento que dissolve Ou seja É... A alma aqui não é permanente Em certo ângulo Ela tem a decriptude também Né? Não significa Mesmo que a alma feneça Dissolva Não significa que não possa ser verdade Ou seja A alma existe Mas ela não é imortal É uma... Aqui tem uma dissonância Se a parte anterior Era uma parte mais ontológica Ontológica não Uma parte mais É... Teológica No sentido de Seguir uma... Um entendimento de alma Da divindade, né? Uma alma perfeita Eterna e tal Nesse ângulo aqui O fenecer torna a alma Igual a matéria Equivale É um sentido de equivalência mesmo, tá? E aí o ponto é Como é que você difere a alma da matéria Se ambas decaem e dissolvem E o que é alma e o que é matéria? Aí você vai entrar num ponto de definição No ponto de conceito mesmo Como é que você define a alma E define a matéria? Se ambas Funcionam no mesmo sentido De... De... De lógica A mesma lógica A mesma... Não é a mesma regra, mas A... O mesmo procedimento Por assim dizer Tem um procedimento Que é natural da alma E também do corpo Qual a diferença um por outro? Como é que você fala Isso aqui é corpo Isso aqui é alma É uma outra questão também, tá? Então, mas aqui o ponto é Não é um problema Que a alma feneça, né? O fluxo vai fenecer Aqui desaparecer, né? Dissolver Não significa que não possa ser verdade, né? Que a sensibilidade da alma Além do corpo Não seja intensa e utópica Então, o que você pensa Sobre essa questão da alma, né? Vou responder aqui Do ângulo da sensibilidade, né? Não no sentido utóp... Não no sentido dogmático Utópica não Dogmático Não no sentido dogmático Então, é... A gente trabalha com linguagem Linguagem faz o quê? Linguagem cria signos e conceitos Sim, conceitos são apenas Um modo de você tentar Fazer uma correspondência Correspondência nada mais é Do que uma alucinação Um delírio Uma... Um anacronismo Uma forçação de barra Sobre uma coisa Que a gente não sabe o quê Qualquer coisa da existência Qualquer coisa do campo da linguagem Qualquer coisa do campo Do conhecimento Da cognição Do campo humano mesmo Ou do campo para além do humano Sempre uma tentativa De... De consolidação do entendimento Consolidação do entendimento É você tentar, de fato Descrever o que as coisas são Em última instância Última instância Resposta, tá? Então você busca A resposta do universo A resposta dos problemas A resposta de tudo Na prática Só que o ser humano Ele é... Ele tem... Ele força a barra Porque ele não tem como Como colocar em... Em modo inquestionável Em modo... De algum modo Sólido Eterno Em modo... De conhecimento Perfeito Além da cultura Além da própria vontade humana A vontade humana Do conhecimento A vontade humana Do conceito A vontade humana De descrever as coisas Estou usando a linguagem Para basear A nossa falha Em saber se a gente é carne Se a gente é matéria Se a gente não é matéria Todos esses conceitos Qualquer tipo de linguagem Não aprende nada Tá? As coisas Elas não são Aí é um pouco Budismo talvez, né? Um ângulo mais De desessencializar De desnaturalizar De des... Des... Racionalizar Desumanizar No sentido de dogma No sentido de essência Desessencializar Tirar a essência E tornar a transitoriedade Como a ausência De uma verdade Ou a ausência De uma posse Sobre a realidade Posse no sentido forte Tá? Então, tudo bem Temos então Uma tentativa De compreender as coisas Como é que compreendemos O que é intelecto? Como é que compreendemos O que é razão? Como é que compreendemos O que é... Digamos... Sensação intelectual Da verdade Revelada Revelada no sentido De sensação Não revelada No sentido de... De grau divino É sensação De percepção última Lembra muito Sublime Kantiano Apesar de eu não dominar Muito a descrição Do sublime kantiano Seria mais ou menos O seguinte Indescritível O que é sublime kantiano? Indescritível Com o que se percebe O sublime kantiano? Com... O sentido Da razão pura O que é razão pura? Não é corpo Não é experiência O que é razão pura? É... O intelecto Na sua essência O intelecto No sentido Racional Aqui É... Racional no sentido Idealismo alemão Por assim dizer, né? Ele não é um intelecto No sentido Divino De alma Ou intelecto De revelação Né? É... É muito estranho Essa delicadeza De você sentir As coisas Pela capacidade Da razão pura Tem outros O Kant é muito complexo Eu só li praticamente A introdução, né? Eu nunca li O livro inteiro Nenhum deles No treino dos livros Eu nunca li É... A crítica do juízo A crítica da razão Não Eu só Estudei brevemente Porque Nos semestres da filosofia A gente pegava Coisas muito complexas Mas Com uma 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 fronteira, né? Bem definida Bem delimitada E debatia aquilo em loco Em loco mesmo, tá? Aí você pega trecho aqui Trecho ali Mais a Mais a conversa Com os amigos Mais a interação Com a cultura ali Acadêmica E acaba pegando um pouco O filósofo, né? Assim Sendo sincero Eu não manjo nada Também porque Acaba tudo na área, né? Vendo os outros conversarem, né? Fiz seminário Perdão Então eu fiz seminário De alguma De algumas abordagens E tal Interpretações e leituras Mas eu não tenho Critério e credibilidade nenhuma, tá? É zero Credibilidade nenhuma Peraí Eu não tenho critério Ou credibilidade nenhuma Desculpa que eu tô Pós-gripe Então a minha garganta Tá meio tosca Eu dei umas aulas Terríveis hoje também Terríveis porque eu usei Muita garganta, né? Hoje foi um dia bem produtivo No sentido de De monólogo E eu tô meio que Com a voz cansada É Mas tudo mal Então Ponto aqui é Beleza Onde está Onde está A sensação Nesse debate Ela não está no corpo Mas o que é o corpo E o que é a alma Como é que se diferencia Uma coisa da outra Se ambas decaem Se ambas são imperfeitas Se ambas não são eternas Se ambas são transitórias Onde está o sentido Último das coisas Aí você vai entrar Em várias questões Questões que eu não vou responder Só vou lançar as questões No ar, né? Tipo assim Uma pessoa sem cérebro Onde está A intelecto dela? Nasceu A céfalo Onde está O processamento Das percepções Que nesse caso Seriam o intelecto Ou seria a compreensão Ela enxerga? Ela ouve? Ela sente Pressão Tato Calor Frio Calor é uma Qual é a quantidade de movimento Que esquenta Ou é menos quente Ou é mais quente Não tem frio de verdade Frio não existe Só existe Menos calor Menos e menos calor Ou mais calor É um Não é dual Nesse caso É único, né? Só tem a variação Termodinâmica, né? Por assim dizer Mas nesse ângulo No sentido Do senso comum de física Por assim dizer Não tem frio É frio É ausência Ou baixa intensidade De movimento Então nesse caso Uma pessoa sem O centro de processamento Orgânico Que é o centro Que consegue De algum modo Gerenciar Os periféricos Que você entende Por matéria Ou corpo Ou organicidade Então onde estaria Esse sublime Onde estaria Essa sensibilidade? Se você defende Uma alma Que perece Que não está No corpo Quais os órgãos Que interagiriam E interagiriam Com o que Para ter O conceito sensível Onde o conceito sensível Se manifestaria Em uma alma Que nesse caso Se dissolve Fenece Se dissolve Se dilui Onde estaria A sensação Sublime De prazer Arrebatar Mesmo Arrebatamento Prazer Ou indescritível Tá Indescritível Porque não é possível Conceituar Esse sentimento É um sentimento Que as palavras Não dão conta É o próprio É o sentimento De existência O sentimento De existência Ele é descrito Em que tipo De contexto Na alma No corpo Ou na relação Dos dois Existe alma e corpo Existe mente E corpo Não alma Mas mente Existe subjetividade Aí vamos pegar a abstração Abstração é um conceito Que eu abandonei Mas vamos pegar um pouco O que é abstrair? Eu usei essa brincadeira Na sala de aula Mas eu não desenvolvi a tese Abstrair é o que? Colocar De lado Abstrair É não levar a sério Você tem um cenário E o abstrato É o que? É a criatividade O abstrato É a imaginação O abstrato É aquilo que não é regra O abstrair É você cair na fantasia Abstrair É cair na ausência De compreensão Mas na Digamos Na potência Na transformação Na ebulição No fervor Um fervor Um fervor É próprio Da não forma Abstração Não tem Definição dogmática Abstrair É você estar Em suspensão Né? É uma suspensão De razão Tudo que é abstrato É suspenso Da razão É ao lado Da razão É ao lado Da regra É ao lado Do dogma É ao lado Do significado Do sentido É ao lado Do valor Abstração Não é valor Valor Não é abstração Abstração É processo Resultado Não é mais abstrato Resultado É subjetividade Ou objetividade Subjetividade No sentido Mental No sentido É aqui É consciente Cognitivo Tá? E objetividade No sentido De valor Cultural Coletivo O objetivo No indivíduo Não existe No indivíduo Sem a natureza Eu tô forçando a barra Também falando dogmaticamente Tá? Mas o objetivo No indivíduo Ele só existe Junto ao outro O outro É o que dá O contraste Da sua própria identidade E a sua fronteira Se o indivíduo Está apartado De toda relação Ele só existe Subjetivamente Subjetivamente No sentido Mais Aqui Força a imaginação Um pouco No sentido De Não regra Se o mundo Ele não é Não tem Nenhuma fronteira Não quebra-cabeça Mas ele é um bloco Uno É um rolo É um holismo Um holismo Uma totalidade Se o universo Existência é uma totalidade E dentro da totalidade Não tem Partes Separadas do todo E o todo Funciona como uma espécie De teia Onde tudo está conectado E você não é você Você é o todo Mesmo que expresse E finja Ou ilusione Ou delire Que é alguma coisa Separada do todo Nesse todo Não existe objetividade No todo Pelo todo Não ter relação Com outras coisas E não ter segmentação Porque o todo É o todo Como um todo Tá É um holismo O todo Só existe subjetividade Subjetividade é o que? É transformação Tá Não tem permanência É uma impermanência Que não tem identidade Porque ela não tem Aonde entrar em contraste Indiferença Indiferenciação Em fronteira Porque não tem fronteira Você não tem mais cisão Entre galáxias Planetas É Sistemas solares É Astros Cosmologia como um todo Seres vivos Moléculas Átomos Partículas Energias Das mais diversas Com vários nomes Energia forte Fraca Gravidade Termodinâmica Eletromagnética É Termodinâmica Eletromagnética No caso Não termodinâmica É Energia Energia escura Matéria escura Entre Antimatéria Se esses nomes São apenas conceitos vazios E o todo É a totalidade E o todo Não tem É Não tem que Se diferenciar Em partes Em quebra-cabeças Em Em montagens Arbitrárias De ponto de vista O todo Não é objetivo Tá Então A subjetividade Nada mais é Do que a própria existência A existência Ela é una E a unidade É a subjetiva Onde está a abstração Na subjetividade A subjetividade Ela não tem lado Ela não tem externo Então não tem a abstração Em subjetividade plena Não tem como você Colocar algo Fora da regra Porque não tem A subjetividade Só funciona se tiver Objetividade Porque aí tem que ser Uma dualidade Se não tem dualidade E a subjetividade É a própria realidade Ela não tem um contraste O abstrato Que seria Colocar a sua subjetividade Em Se tiver duas coisas Dual Objetividade e subjetividade Objetividade é quando Você tem um consenso De linguagem Um consenso De Verdades tácitas De realidade E uma convivência Com o contexto Que abarca Semelhantes Junto ao contexto Semelhantes Os quais são diversos E aí não é O holismo Aí é O que você entende Por ego Tá E aí você vai ter O objetivo Que é a sincronia coletiva E o subjetivo Que é a parte É Ao Receber O que é coletivo A abstração é o quê? É colocar de lado O subjetivo E buscar Uma nova subjetividade A abstração É buscar Uma Uma Relaboração Da subjetividade Sendo que a subjetividade Nesse caso Ela faz parte De uma regra Junto ao balanço Com o objetivo A relação dela É uma relação Yin-Yang Tá ligado? É dualismo É Yin-Yang Tá? Então tem ali O positivo Ou o negativo Ou o tal E o outro O taoísmo É o Tao no caso E sempre tem Essa dança Esse balanço Esse bambolear Entre Consolidação E depois Desconsolidação Por assim dizer Tá? E as coisas Elas funcionam Como essa dança Nessa dança A abstração Faz sentido Fora dessa dança A abstração Não faz sentido O objetivo Vamos pegar o contrário Não subjetividade plena Que é o total pleno Objetividade plena Objetividade plena É complexo Por quê? Porque objetividade Ela é a verdade absoluta Objetividade É indubitável Objetividade É É a É Digamos Onisciência Onisciência Onipresença Onipotência Talvez mais onisciência Onipotência Mas também onipresença Isso é objetividade Deus é objetividade Deus é objeto Deus não é Não é Não é Solvível Então objetividade 100% No sentido de Compreensão De uma verdade absoluta Essa objetividade Ela é É universal Universal E ela é Regra pra tudo Tá Assim como uma divindade Ela é uma regra Que todos são Só a mercedela Essa objetividade Ela não é Una Tá Por que que ela não é una É E vou dar uns Uns colapses Se ela é alcançada Existe subjetividade Na objetividade Uma boa pergunta Eu não sabia responder Posso engambelar A mim mesmo Aqui Peraí Será que existiria Subjetividade Numa objetividade Perfeita Eterna Adequada De verdade Absoluta Bom Se a objetividade É o que garante Pra você O alcançar Da plenitude Existe ignorância Ou falta de conhecimento Ou processo Ou evolução Ou De algum modo Esforço Pra alcançar Essa perfeição No caso atual Da humanidade Nossa circunstância Presente Existe esse esforço Porque é A própria A própria busca Pelo conhecimento A própria busca Pelo controle Pela imortalidade Pela Pela evolução científica Pelo domínio Do mundo Domínio de si mesmo Pelo significado E sentido da vida Então nesse sentido A busca Ela é Um processo E esse processo Ele é A objetividade Em subjetividade No sentido De instrumento Ela é como se fosse Uma sombra Da objetividade Essa é uma boa metáfora Vamos usar a sombra A objetividade É a luz É a luz Só que a luz Ilumina a si mesma E quando ela ilumina a si mesma Ela faz sombra em si mesma A sombra em si mesma É a sua própria realidade Porque ela é real É objetiva E essa sombra em si mesma Não é outra coisa É como se fosse uno também Em certo sentido Como a subjetividade plena É una É indissociável Só que a objetividade Ela tem um contraste E esse contraste É o contraste onde A sombra dança Porque a objetividade É Tem essa dinâmica Essa dinâmica É a própria dança A objetividade funciona De tal modo Esse modo é perfeito Esse modo é um processo A sombra Está sempre buscando Encontrar E ficar Próximo à luz Que é como se você fosse É pro paraíso Ou para a plenitude divina Da iluminação Ou para alguma amplitude divina No sentido de Resposta plena Tá A resposta plena É o que? Resposta plena É o sentido Aí voltando para a questão Que estava lá no começo do vídeo É a parte onde O seu A sua sensibilidade É plena A sensibilidade plena Está então nesse campo Tanto da objetividade Onde é A parte da luz E ela está na sombra Experimentando a luz E é por isso que faz sentido Você pensar Numa sensibilidade Que Em uma determinação Em uma verdade Em uma divindade Em um mundo Nesse caso aqui Sem pontas soltas O encontro Com a verdade É um encontro inevitável Inevitável Porque você é a própria verdade E aí a própria verdade É o que? A própria existência E a própria existência É a sensibilidade em si E a sensibilidade Ela é intensa Em todos os sentidos E ela não tem experiência Porque Não precisa de experiência Você já é perfeito Você já é a razão Você já é Aquilo que você entende Por Nesse caso aqui É A resposta Você já é a resposta Na subjetividade Então Que nesse caso aqui É uma subjetividade sombra Ela não é uma subjetividade É uma espécie de Efeito colateral Mas que não é Real É um holograma Um holograma É apenas uma nuvem Que se dissolve Porque a objetividade Sempre está ali E a subjetividade plena Sem a objetividade Seria então Aquela parte Onde tudo é transformação Em permanência É muito mais budismo No caso Um holismo Um holismo budista É um holismo subjetivo Um holismo ocidental De Deus Teocrático Da divindade Da verdade absoluta Da perfeição É um holismo Da objetividade Da verdade Tá Não da transformação Porque a transformação É apenas a ilusão E a sombra Nada se transforma Tudo está Como deve estar E tudo é Como deve ser E nada Muda de identidade Porque a identidade É plena Nesse caso Então a objetividade Não tem variação Tá Então nesse caso A divindade Não varia A eternidade É o que é agora A perfeição É o que é agora O infinito É o que é agora E tudo esse infinito É toda a sua Máxima potência Tá E aí a abstração Só funcionaria No campo da subjetividade E no campo da subjetividade Dentro da sombra O que seria A abstração A abstração Dentro da sombra Seria nesse ângulo Extremamente Abstrato aqui Também Que eu estou fazendo aqui Porque eu estou brincando Com as ideias Eu estou Divagando Filosofando Delirando Insandecendo Enquanto eu me divirto Com conceitos Com as palavras Tá Eu sei disso Eu não estou falando Coisa com coisa Mas é divertido Então voltando aqui Para a abstração A abstração Nesse campo Onde a divindade E a verdade existe Onde a resposta existe A abstração É o que? É a sombra É a sombra Observando assim mesmo Observando O seu próprio movimento É o holograma Tentando descrever O que é indescritível Por quê? Porque a sombra Não existe O que existe é verdade A sombra É uma 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 incompreensão Da realidade A sombra Ela é uma É uma Não Uma não transcendência Você não transcendeu ainda Então a abstração É o que? É entretenimento puro E é pura Pura Como pode dizer É pura aleatoriedade É aleatoriedade Que não dá em lugar nenhum Porque ela não é aleatoriedade De verdade É uma aleatoriedade É como se fosse um sonho Um devaneio Um devaneio que nunca existiu Porque você não está sonhando de verdade Você está na verdade Na verdade No real E o real É acima de você E você só não consegue ainda Sair da caverna Em certo sentido Na metáfora do Platão Não cola Mas enfim Ficou confuso Eu sei que ficou Porque para mim também ficou Mas divagando um pouco Sobre esse assunto Eu No âmbito Antropocêntrico E da cultura atual Voltando para aquele campo Das questões que eu coloquei Novamente Lá no começo do vídeo Aí eu coloco O tempo de vídeo Porque eu tenho que terminar Esse vídeo aqui Porque eu não quero Que fique muito longo O que seria alma O que seria corpo Ou o que seria matéria O que seria energia Se a alma não for uma coisa Que é indescritível E é além Do que você entende Por energia Porque não sabemos o que é E se ela tem As mesmas propriedades Que aquilo que a gente entende Por energia Ou por própria existência material Que é semelhante a energia E matéria é a mesma coisa Que se transforma Se ela é semelhante Por que ela precisaria Ser especial Ou ser em outro ângulo Onde estaria a sensibilidade Nesse outro ângulo Porque a sensibilidade Estaria transcendendo É como se você estivesse Desejando uma resposta Para além Porque a resposta Junto ao mundo da matéria E ao mundo da energia Não fosse suficiente O corpo fosse Nesse caso aqui Não por preconceito Mas por talvez É Assim Não satisfeito A resposta não satisfaz É quando você encontra A parede E a parede É trans... Você fala Não, essa parede não existe Ela é transparente Porque não vale a pena Acreditar na parede Então eu vou transcender a parede Com a minha imaginação Ou com a minha... Com a minha intenção A minha intenção De investigar o que está além da parede Mas a parede está aqui Então é meio que uma espécie De não fuga Mas de... De busca por uma resposta Que não é necessariamente Necessária buscar Sabe? Buscar a sensibilidade Para além da matéria Para além da energia Para além do corpo Para além do orgânico É redundante Certo sentido? E é assim Você pode encontrar Mas... É... Como é que você vai descrever Aquilo que você deixou para trás? E se você deixou alguma coisa para trás O que que... Para que serve aquilo que você deixou para trás? E por... Já que você deixou para trás As pessoas que são outras Que não você mesmo Estão também onde você está Ao seu lado Ou estão no mundo material orgânico Sofrendo ali na... Na tolice No holograma No holograma no sentido Fraco, não forte No holograma no sentido de Interações energéticas Estão sofrendo as interações energéticas Da realidade Interações materiais Por assim dizer As pessoas também sincronizam Com a sensibilidade de transcendência A sensibilidade do sublime Do inefável Do indescritível Do... Do alcançar A plenitude Do que é existir Ignorando novamente Os sentidos físicos Porque os sentidos físicos Tato, visão, audição Criação de linguagem Criação de cognição Criação de consciência Possibilidade de descrição Você está vendo que esse papo aqui Essa conversa Ela é extremamente Se você levar assim a sério O que você entende por senso comum Isso aqui é abstrato Por que é abstrato? Porque eu estou colocando ao lado Olha o conceito de abstração aqui Como eu estou utilizando Estou colocando ao lado o debate Para poder junto a essa transformação Ebulição Essa frenesi Esse magma Esse plasma da abstração Que é o que eu fiz aqui Durante 30 minutos Ter a liberdade de plasmar De plasmar mesmo, tá? A liberdade de ser essa insanidade De ser essa investigação filosófica Isso é abstração Eu estou na abstração O conceito Ele é um conceito Obviamente que ele é arbitrário também Ele é um conceito instrumental Mas eu estou usando esse conceito Para descrever o meu processo De investigação criativa Durante esses minutos Que eu falei aqui Tá? Então nesse ângulo O senso comum Que é eu Você A sociedade João Maria Pedro Carla E outras pessoas Como eles definiriam Essa sensibilidade Eles concordariam Que é transcendente Que ela talvez Feneça Dissolva Ou alguns queriam Que ela nunca feneça Ou outros queriam Que ela fosse Originária de um ângulo Específico E tentariam argumentar Em relação a isso E outros fariam Outros argumentos Quem estaria certo Quem seria A objetividade O objetivo O perfeito A resposta Dentre todos os investigadores Quem tem a resposta Não sou eu Entendeu? Quem tem a resposta Essa é uma questão Quem tem a resposta Para que essa questão Seja De algum modo É Esvaziada Esvaziada É meio brutal Porque esvaziada É um termo Meio triste Como assim Esvaziada Não tem como mais conversar Acabou o debate Acabou a reflexão Acabou tudo Então esvaziar É um termo difícil Mas Esse é o ponto Contornando tudo isso Falando Ah não Então Aquilo que é a sensibilidade É a alma Onde está a alma? Do que ela é feita? Por que ela não é feita Do que é feito o resto? Porque o resto É diferente dela E se ela não é diferente Do resto E ela é A própria existência Onde está Essa permanência E essa percepção Será que a percepção E a sensibilidade Não é apenas Mais uma palavra Anacrônica Do vocabulário Do vocabulário Da cultura Do vocabulário Da tentativa Será que a própria Sensibilidade Não há abstração Ou seja Colocar aquilo Que é senso comum Ou que é Entre aspas Ou a convenção A convenção Mais de linguagem Banal De comunicação Mesmo Sensibilidade Nesse sentido Filosófico Como eu estou colocando E você também colocou Não seria Abstrair E buscar Um devaneio Um delírio E talvez morar Dentro do delírio Do devaneio Do holograma Não criticando Toda a argumentação Toda a exposição Que foi feita Que não estou querendo Fazer juízo de valor De maneira alguma Não é juízo de valor Eu estou só problematizando É uma problematização Porque é necessário É necessário por quê? Porque é divertido E acho que a proposta Era essa A proposta era conversar Sem menosprezar Sem ser arrogante Sem ser egocêntrico Debatendo as ideias Debatendo as possibilidades De pensar o assunto Sem querer ter uma resposta Eu não quero que Dar uma alternativa De ah, eu estou certo E o que eu sou O argumento está errado Não, você pode estar Completamente certo E eu posso estar Completamente equivocado Mas como é que a gente Descobre isso? É como lá no começo Também eu falei O humano Ele sempre precisa De algum modo Escolher uma resposta Escolher um ponto de partida Escolher O que você descreve Em linguagem O que você descreve Como intelecto O que você descreve Como razão O que você descreve Como sensibilidade É uma escolha E é uma escolha Que é inevitável Porque você é um ser No caso mais senso comum E também convenção Você é um ser Que em certo sentido Cria um ego Cria um ego Por quê? Porque sente o mundo Como é que você sente o mundo Pela matéria E também pelo intelecto Emocional mesmo Não é intelecto Separado da emoção É a emoção em si Intelecto e emoção É a mesma coisa Intelecto e emoção Não são diferentes Um do outro A emoção nada mais é Do que um modo Do intelecto Uma aplicação intelectual E a aplicação intelectual Ela pode ter vários tipos De nuances Tonalidades emotivas Tonalidades essas Que são as mais diversas Que não são sensibilidades Materiais Sensibilidades do tato Da audição Não Essa é outra coisa Que é busca É um tanto quanto Mental Tá ligado? É uma É uma investigação Como posso dizer? É uma investigação De tormenta De singularidade Tormenta e singularidade Em que sentido? Em sentido de De você Não estar mais no corpo Mas estar Junto ao corpo E dentro do corpo E usando o corpo Também como uma totalidade Para descrever Com palavras E com Junto a consciência E a cognição Junto a que você entende Por razão, né? Descrever Imaginativamente Criativamente E abstratamente A realidade E o que é a realidade? É a própria Busca É o próprio processo É o próprio enfrentamento Ela não tem uma resposta definitiva É o enfrentamento É o enfrentamento É o enfrentamento Que só é ele mesmo Enquanto enfrenta Enfrenta como ego Nesse caso humano Porque ele tem um corpo físico Uma tendência A identidade E depois que você morre Depois que você Penece Desvanece Dissolve Esse enfrentamento É outro tipo de enfrentamento Que eu não sei qual é Porque eu não Não sei como é que é viver Sem consciência e cognição Ou sem ego Porque a própria palavra Ao ser pronunciada A própria linguagem Ao ser pronunciada É tudo isso junto É ego É cultura É razão É humano É junto Não tem separação É... Pra falar Não É... Eu não posso descrever O que não é humano Humano é tudo aquilo Que o humano descreve Não tem nada Que o humano descreva Que não seja humano Nesse ângulo Dogmático um pouco também Dá pra ser questionado Dá pra ser Problematizado também Infinitamente Mas nesse ângulo Dogmático Que eu tô dizendo O humano Ele é totalidade Da sua potência E a sua potência É o que? É entender a realidade A realidade é humana Até tá brincando Sala de aula hoje Existe tempo Existe história Sem espécie humana Se você não tivesse Vida no universo Existe tempo Existe história Existe Transformação Não sei Não sei Um planeta É um planeta Ele se transforma Sem nenhum tipo De existência intelectual Não sei É um problema Eu coloquei Por causa de uma outra Conversa lá Outras problematizações Uma aula muito difícil Isso no sentido De muito complexa Pra mim também Tá? E eu pirei na maonese Pra cacete E depois eu tento fazer Uma... Se eu conseguir Faço uma mimes E dá aula No vídeo de FV também Não sei se eu vou conseguir É uma aula difícil De fazer de mim mesmo Eu dei aula uma vez Eu não tô conseguindo Eu não tenho coragem É uma aula que eu dei Ela de um modo tão específico Que dá medo de dar de novo Sabe? Eu fiquei com medo De tentar reproduzir A mesma aula em outra sala Eu olhei assim Como é que eu reproduzo essa aula? Eu vou ter que falar As coisas como eu falei antes Aí eu falei Vou desistir um pouco Vou parar Vou dar uma pausa Vou afastar Depois eu vejo o que eu faço Mas aquela aula Que eu dei Foi uma aula De investigação Abstrata E insana Tá? Muito complexa E alguns alunos gostaram Foi divertido Foi divertido Foi um experimento Muito interessante Experimento criativo Que eu fiz aqui Tá? Nesses 39 minutos Mas acabando o vídeo agora Porque tem que acabar Esse foi o Filosofia Viva Filosofia Marginal Que eu não sei o título ainda Mas vai ter sensibilidade Dentro do título Com certeza Tá? E essa é a questão Debatida aqui Dentre que a gente conversou Em texto Tá? Final Final no sentido de que Eu acho que já Abordei a alma E o nada Abordei aqui Um contraste da alma Junto a Sua intensidade De consciência Ou seja Sensibilidade Em si E a consciência Da alma É a sensibilidade Não tem como ter Uma alma Não sensível Porque senão Ela não é a alma De verdade E esse foi o meu Pensamento complexo Durante 40 minutos Talvez simples Não seja complexo Não sei Talvez irrelevante Não sei E os outros Quatro Não Os outros três Os outros três vídeos Também complementam Essa abordagem E agradeço muito Agradeço de coração Cara Que assunto fodástico Que assunto incrível Muito complexo Muito interessante Exige muito Exige muito É o meu tipo de assunto Eu gosto de fazer isso Pra mim filosofia é isso Tá ligado Filosofia é o brincar desse jeito Sem regras Sem histórias Sem pressão De conceito Sem comentário Pra mim filosofia É esse ângulo De diversão É esse ângulo De bizarrice Eu gosto desse tipo De coisa As minhas aulas Tendem a ser assim E é por isso Que sou um péssimo professor No sentido de ensinar Regras, história O que cai no vestibular E entender Processos Porque o menosprezo É um defeito É um puta De um defeito Eu menosprezo O padrão Sou rogante Tá Mas perdão aí Qualquer coisa Grato por tudo Principalmente pelas Pelas ideias Pelos debates Pelos assuntos E vai e manda aí Mais que a gente vai Debatendo Esse é o quarto Mas se você mandou mais Eu me debato mais Eu acabei resumindo O comentário central Aqui que você mandou Em nota De bloco de nota Em doc Em um vídeo só Ele podia dar mais de um vídeo Mas eu peguei um centro Acho que peguei um foco E foi um vídeo só Que foi o vídeo que eu vou lançar Ainda no canal E depois eu envio o link Pra você dar uma conferida E depois Posteriormente Esse vídeo também Que tô acabando agora Terminando agora Então essa foi O nosso Nossa conversa Em vídeo Sobre os assuntos incríveis Incríveis de verdade Desculpa qual é a coisa Já é muito bizarro Desculpa também Mas Não quis ofender nada De momento algum Não quis menosprezar Apesar de eu ter Problematizado ali No começo De eu ter dissolvido Um pouco Pra colocar questões Pra trabalhar as questões Realmente foi Pra fazer uma linha De raciocínio Uma linha de Enfrentamento Enfrentamento Não de você Das questões É sempre as questões Enfrentar as questões Se bateu Sem querer E você Machucou Desculpa Sem querer Não é de maldade Não é por maldade Então esse é o ponto E brigadão aí Pelo debate E quem vê isso aqui Também muito obrigado Se quiser lançar questões Aí pra debater também Se quiser refutar O que eu falei Ampliar Sincronizar Não sei Tá de boa Tá aí pra Pra quem puder Quem quiser participar Quem puder participar Quem achar interessante Tá Então é isso Grato demais E até a próxima